Vamos direto a Guadalajara, no México, onde logo mais Sara Menezes vai descobrir qual caminho terá pela frente na categoria até 48 quilos do Mundial Master. O Mundial Masters é a última competição do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô, que conta pontos para o ranking. Principal critério de classificação olímpica adotado pela CBJ para definir seus representantes. Como o país sede, o Brasil tem as 14 vagas garantidas e os nomes dos donos dessas vagas serão anunciados no dia 1º de junho de 2016. A Olimpíada está chegando, aqui estão os melhores atletas do mundo, aqueles que estão concorrendo à medalha olímpica. Tudo isso leva a uma pressão muito grande. A gente poder observar os nossos atletas 60 dias antes dos Jogos Olímpicos sobre essa pressão, ou seja, que trabalho a gente ainda pode fazer de ajuste no treinamento desses atletas, na cabeça deles, na forma de eles encararem os Jogos Olímpicos. Dessa forma, esse evento para a gente é muito importante. Daí a necessidade de a gente ter trazido representantes de todas as áreas que compõem a comissão técnica. Guadalajara, no México, capital do estado de Jalisco, foi a cidade escolhida para a realização desse último evento antes das Olimpíadas. Se constitui como a terceira maior cidade do país e tem uma população de quase 1,5 milhão de habitantes. O Mundial reúne os 16 melhores do mundo em cada categoria. A intenção aqui é fazer um grande resultado com a seleção brasileira para que nossos atletas consigam ser cabeças de chave nos Jogos Olímpicos. Essa competição tem muitos pontos envolvidos e é a última competição nesse porte e daqui a gente já vai sair sabendo quem serão as cabeças de chave na Olimpíada. A técnica de Sara Menezes aposta em uma medalha em Guadalajara. Ela não sai daqui sem medalha, né? De jeito nenhum. Medalha certa, se Deus quiser pode o certo e garantindo ali uma cabeça de chave. Se você prestar atenção nas inscritas, a única que está fora dos top 8 do Master é a atleta do Cazaquistão, que na verdade é uma atleta da Mongólia, que não estará aqui. Então ela vai lutar com as possíveis adversárias dela na Olimpíada, sem dúvida. No último treino de Sara e os integrantes da seleção brasileira, o que se viu foi a piauiense determinada e focada em encerrar o último torneio, antes das Olimpíadas, com uma medalha para o Brasil. Sara, o ajuste final foi dado nesse treino, realizado aqui no próprio hotel? Sim, a gente sempre faz um aquecimento, um leve treino, até porque é para não ficar parado o dia todo e falta pouco. Aqui mesmo é só para não perder tanto ponto, porque como tem muitas competições e eu não vou participando de todas, então o momento é agora, de estar no pódio mais uma vez e aí vai fechar o ranking para a Olimpíada.